fala pessoal beleza fênix na área trazendo aqui pra vocês o box de uma cadeira gamer da marca box uma cadeira gamer em conta ela saiu aqui com o imposto 11.623 galera ea cadeira top até apoio para os pés aí pro pessoal do brasil essa cadeira cadeira sairia mais ou menos 110 dólares mais ou menos né então compensa muito acompanha o vídeo essa cadeira galera que eu vi no site ela tem ela tem nas cores preta e vermelha cinza e preta azul e preta e acho que branco e preta o brasil ela demora uma faixa de 30 a 35 dias e pra quem está aqui no japão ela tiver em só que ela demora dois dias eu pedi na sexta feira chegou agora domingo é galerão na época da cabeça então pessoal eu vou fazer a montagem aí aí daqui a pouco eu volto beleza o pessoal isso aqui as partes da cadeira tá aí ó o encosto ali o assento os braços espalhados o pé aliás os parafusos aqui os encostos de isso aqui ó a parte que vai no pé que nem falei para botar a perna esse aqui é um encosto acho que se eu não me engano de cabeça e de lombar tá ali embaixo da mesinha aí eu terminando de montar eu mostro ela montada para vocês beleza pessoal tamo junto é nóis fala pessoal voltando aqui com o vídeo aqui é a cadeira já tá montado aqui só para vocês terem uma ideia aqui ó cadeira da marca boss ela é bem robusta tá vendo galera ao live da cadeira no mês que vem eu vou comprar uma vermelha preta e vermelha também parte de trás dela perdi uns umas meia hora para montar galera aí ela tem essa parte que eu falei pra vocês você puxa aqui ó e põe o pé muito show cara cadeira muito top eu vou deixar o link na descrição do vídeo beleza lembrando quem não é inscrito no canal se inscreva no canal dessa força pra gente deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e para quem tá no brasil sai mais ou menos 110 dólares valor dela não sei quando sairia o frete aí para o brasil mas mesmo assim ainda sai em conta dependendo ok pessoal ela também deita é muito show beleza galera agora eu vou aqui é arrumar o meu setup aqui beleza tamo junto espero que que você tenha gostado do vídeo forte abraço fui e 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